A Edilene é questionada sobre quem ela vai puxar, novidade, acho que todo mundo já sabe quem a Edilene vai puxar, vai ser o Breno, e ela fala que vai puxar o Breno com força, se ela volta dessa prova ela puxa o Breno e teremos aí a Edilene puxando o Breno. Já o Guipa, o Guipa me surpreendeu, o Guipa fala que ele vai puxar o Breno, eu falei caraca, Guipa vai puxar o Breno, eu imaginava que ele puxaria o Rambo, ele não vai puxar o Rambo, ele vai puxar o Guipa, o Breno, porque o Breno votou nele, e ele acha que foi uma maneira de proteger o Rambo, e nesse caso ele vai puxar sim o Breno, então de qualquer jeito o Breno vai pra essa zona de risco, se o Guipa volta vai o Breno, se a Edilene volta vai o Breno do mesmo jeito, e o Guipa fala que vai colocar o Breno da historinha que ele inventou, se ele poderia ser mais honesto segundo o Bipa, dizendo que era pra salvar o Rambo, mas ele não falou isso, falou que era mais por conta de questões pessoais, então já temos dois votos aí pra puxar o Breno, então a única solução pro Breno ir, é a Lise voltando e puxando o Caio.